Ramerson é de Anápolis e decidiu de última hora que não ficaria em casa nesse feriado. Curioso para conhecer o tão falado carnaval de Goianésia, arriscou e não se arrependeu. Tá muito bom aqui a festa. Aqui as atrações se concentram ao longo da principal avenida da cidade, que teve boa parte do percurso interditado aos motoristas, para permitir que os pedestres ficassem mais à vontade. Bares e grupos de som automotivo estão por toda parte, mas as principais atrações são as apresentações que acontecem nesse palco. A expectativa dos organizadores é de que mais de 100 mil visitantes passem pela cidade até a noite dessa segunda-feira, que é quando se encerra a programação. E tá aqui esse mundaréu de gente que comprova o quão popular é o carnaval de Goianésia. É um carnaval bastante alegre, com muita gente, com muitos foliões aí de fora, Goiânia, Brasília, Anápolis, as cidades circunvizinhas. E Goianésia se prepara para receber esse pessoal aí, todo de braços abertos. No sábado, o público assistiu a dupla Kleber e Cauã. Simpáticos, os cantores receberam nossa equipe para um rápido bate-papo. Durante a entrevista, Kleber, que é de séries, disse que antes da fama, já havia frequentado bastante o carnaval de Goianésia como visitante. E eu estive aqui, adorei, o carnaval foi maravilhoso. Rapaz, bebi demais, fiquei doido, doido, doido. Foi até um momento que eu fico até envergonhado de falar, que eu fiquei muito, bebi demais mesmo. Mas foi muito animado, a banda tocando. O público cantou junto as letras dos principais sucessos da dupla. Um, dois, três, é, não deu um, mas deu. A Nikele também veio de Anápolis ver o ídolo de perto. Gostou tanto do carnaval de Goianésia, que agora nem sabe mais quando vai voltar para casa. Acho que eu vou embora só lá para ter sua quarta. Mas é bom assim mesmo? Nossa, bom demais, aqui é ótimo. Tchau, tchau.